Música Muita gente em Guimarães para assistir a um belo jogo de campeonato entre o inesperado líder Vitória e o eterno candidato Sporting. Mais afoito de início o conjunto da casa com Caio Júnior aos 6 minutos a pôr à prova pela primeira vez as faculdades de Ivcovitz. Na jogada seguinte de novo o perigo é rondar a baliza dos Leões, mas Bazaúla ia concluir com um remate muito por alto. O Sporting repostava aos 14 minutos no primeiro lance em que Cadete mostrou estar hoje muito longe do golo. Aí está o remate ao lado, na cara de Jesus. O Vitória atravessava ainda o seu perigo de algum ascendente quando um passo longo paraseado obrigava Ivcovitz a pontapiar fora da área. Pouco depois, aos 22 minutos, o golo inaugural do encontro. O primeiro remate de Caetano é devolvido com um estrondo pela barra e a recarga certeira pertence a Caio Júnior no coração da área do Sporting. Na repetição é visível a violência e a colocação do pontapé de Caetano e a incapacitada defesa do Sporting para evitar uma recarga simples. A alegria dos vimaranenses poderia ser redobrada quando logo a seguir a trajetória da bola rematada por Bazaúla é desviada de modo traiçoeiro pelo corpo de um defensor lheunino. Após canto da esquerda marcado por Figo, o Sporting iniciava aos 27 minutos a sua reação à desvantagem, com o cadete a cabecear em excelente posição e uma intervenção meritória de Jesus. Com a atuada de parada e resposta a manter-se, Ziad não aproveitou um perigoso deslize de Jorginho, bem redomido por Ivcovitz. Dois minutos envolvidos, cadete bem lançado por Douglas isolava-se, mas a intervenção decidida de Jesus morava nova ocasião dos forasteiros. Os leões veriam ainda antes do intervalo um excelente remate de Douglas ser superiormente defendido por Jesus, que aí mostrava ser uma das figuras da partida. O Vitória de Guimarães tria ainda mais algumas situações. Bazaúla lança Paulo Jorge, que estava em jogo, arranca de posição correta, mas depois não consegue desfeitear Venâncio. Ainda antes do intervalo, Caio Júnior furta-se a peixe, trabalha bem depois pela direita e vai servir um companheiro colocado sobre a esquerda na área do Sporting. A bola acaba por sobrar para Bazaúla, mas o remate dele, mais uma vez, peca por deficiência de direção. Era o intervalo do jogo com vantagem do Vitória. Marinho Pérez era um técnico insatisfeito ao intervalo e mostrava isso mesmo ao lançar no reitamento o ponta-de-lança Iorda 9 para o lugar do médio de cobertura Peixe. Já Jorginho tinha visto cartão amarelo por derrubar Zéade, que entrava perigosamente no meio-campo do Sporting, quando o cadete enjeitou a melhor de todas as situações que se lhe depararam. A perdida é quase incrível. Pouco depois, Bazaúla e Caio Júnior, em combinação, iam importunar novamente Ivo Kovitz, para Zéade, pouco depois, ir causar de novo dificuldades ao guarda-redes do Sporting. Bom toque de Caio Júnior e remate ao lado do tunizinho. O Sporting ia forçar ainda mais no ataque Iorda 9, com a ajuda de Bazaúla, ia possibilitar a cadete mais uma ocasião enjeitada pelo avançado do Sporting. Segundo trunfo, saía da manga de Marinho Pérez, Marinho entrava para o lugar de João Luís. Cadete ganhava um ressalto e sofria falta de Caetano. Do livre resultante, vai nascer o golo da esperada igualdade do Sporting. É Douglas quem levanta para a área, o primeiro toque é de Cadete e a emenda definitiva, de Leal. Vamos ver na repetição, o livre a ser marcado pelo brasileiro que olha a posição dos companheiros. Cadete, aqui muito útil e Leal, a colocar sem hipóteses para Jesus. Era o mais forte rugido do Leão na tarde de Maranhense, mas que não se iria ouvir por muito tempo. O Vitória tentou então evitar que o alento do golo levasse o Sporting ao triunfo. Eziado por duas vezes, incomodava o último reduto verde e branco. A primeira foi esta, e a segunda vem já a seguir, com o tunizinho a cair na área, sem que ninguém lhe toque. Douglas ainda tentou a sua sorte de livre, mas o resultado parecia feito no estádio dos Minhotos. Só que o futebol tem destas coisas, e uma descida aparentemente inofensiva de Moreira de Sá, iria originar que Jorginho fizesse o tom-golo. O desespero de Jorginho vai ser visível, e a alegria é claro dos vitorianos, por um resultado que os pupilos de João Alves fizeram por merecer, mas que para o Sporting teve um certo sabor em justiça. Justiça faça-se ao árbitro. José Pratas esteve certo, técnica e disciplinarmente. O Sporting, hoje, não merecia ser resultado. Em outros jogos, nós fomos os primeiros a admitir que jogamos mal, e não merecíamos, portanto, chegar a uma vitória. Hoje o Sporting sai daqui, vamos lá, derrotado, mas também tivemos um azar tremendo contra a nossa equipe. Tivemos inúmeras oportunidades de concretizar, não concretizamos, e infelizmente o futebol é isso, e se vive somente de vitórias. Marinho, o que é que tem vontade de dizer nesta altura aos adeptos do Sporting e aos seus jogadores? Que nós continuaremos trabalhando, da mesma maneira, eu sei que todos estão aborrecidos, talvez a pessoa mais aborrecida seja eu que dependo disso. No título, continua a acreditar? Nós vamos continuar trabalhando, da mesma maneira, não vou baixar os braços, e tenho bastante força, e sei sofrer, tenho capacidade de reação para o sofrimento, e hoje vocês da televisão são testemunhas daquilo que nós fizemos. Não sei mais, gente, infelizmente perdemos. José Pratas não teve nada a ver com o voto do Sporting? Não, 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 em absoluto. Em relação aos seus jogadores, voltam a falar depois desta derrota, apesar de tudo? Sim, sim, agora esta semana volta tudo à normalidade.